Estão prontos! Peraí, onde é que você estava mesmo? Vou pegar um ponto! Eu pensei que você estava lá atrás! Leva ele Samara, leva! Tudo, tudo! Vamos tirar da carne! Vamos comer hoje! Eu vou tentar tirar a mini diva, para ficar tranquilo. Ó o Bastion Um Bastion Um Bastion Um Bastion Um Bastion Um Bastion Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tudo minhado, tudo minhado Tô com o ulti Tenta, senta e vira as costas deles Virou, virou, virou Virou, virou, virou Pera... Ai 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 Ele não virou, ele não virou Ele não virou Ele não virou, cara Ele não virou as costas, fô Fui pra cima, ele tava olhando pra mim Tô com o meu ulti Aproveita, aproveita, aproveita Aproveita, aproveita Ele só não correu, só não correu Fala que ele já pegou ulti Tem... Onde HP eu basta? Puta que pariu Não, não, vai lá Paguei Concluída Ponto ação 3 a 4 Mudando de live Bom, essa... Não, essa eu não vou esquecer não Viu lá Me fudendo O cara atirando Atirando E o Murphy do Hoggar E morrendo pro grupo Seu herói Eu ia dizer pra tu pegar o insta Mas já pegue, cara Deixa eu ver Só pra ouvir pra tu Tenta pegar ela, né? Os cara não tem opção de novo não, pô Nossa, nossa posição, velho Irreal, pô Mas deve ter uma simétrica do Torb De novo, eu acho Tô sentindo É, mas tem um apoio Podem ver Ó, High Ground 3 Tô me vendo posição Vou pegar o High Ground High Ground Atrás Tô longe Desenho Desenho Ficou, 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 Ficou Ficou Ficou, Ficou Ficou Eu não preciso matar agora Eu preciso matar agora Eu preciso matar agora Eu preciso matar agora Vai em cima, cuidado Ok, vai Eu preciso matar agora Agora eu preciso matar Vizor Tactic, qualificado O Puch Vamos, pula a chata Passa no, passa no Estão fazendo aquele Stainless Certeza Ok, boa ideia Pelo amor de Deus Minha habilidade suprema está pronta Preciso Pegaram, pegaram Zip, zip, zip Vá para o combate Ataque onde? Tem que matar essa orche Fica no ponto, vou tá Ajuste Fica no ponto, vou tá Ajuste A batida concluída Uau E aí A cura foi melhor agora? Nada, nada Estamos morados